Na sessão desta terça-feira foi votado e aprovado um projeto vindo do poder executivo que beneficia os profissionais em educação do município de Brasileia, um auxílio alimentação. De acordo com o Tribunal de Contas, esse auxílio não pode ser pago em dinheiro. Por esse motivo, houve a modificação no artigo. O presidente do Sinteacre de Brasileia, José Almeida, falou da situação dos profissionais. Os trabalhadores desde 2013 não têm tido reajuste salarial. Quase todos os municípios do Acre são implicados com a lei de responsabilidade fiscal. E em negociação com a prefeita, o município também está com o seu índice de gasto acima do que a lei de responsabilidade permite. Então, a gente conseguiu esse entendimento para que se fosse pago com o auxílio alimentação. Infelizmente, no primeiro momento, esperava-se que se podia pagar em pecúnia. A gente observando a lei 457, a CLT, onde proíbe esse pagamento. Então, hoje os vereadores estão aqui votando, acredito que irão votar, em uma adequação do projeto, onde possa ser feito o pagamento do benefício aos servidores da educação, adequado à legislação, que é a permissão em ticket e alimentação. Para o presidente da Câmara de Brasileia, vereador Rogério Pontes, esse é o momento especial, onde todos os vereadores presentes votaram e aprovaram esse projeto que beneficiará a categoria da educação do município. A categoria vem lutando por um direito que o executivo elabora um projeto que tem um auxílio à classe e foi aprovado, mas deu um problema pelo Tribunal de Contas. A gente tem que entender, porque a gente não pode fazer as coisas do jeito que a gente pensa. Eu sei que a categoria tem esse direito, mas a gente tem que ter muita calma nessas horas. A gente, como vereador, os presidentes do poder legislativo, a gente é muito atacado por alguns colegas da classe, mas com o direito que eles têm. E nós estamos aí com todo o carinho e respeito pela classe. Daqui a pouco nós vamos estar votando em um novo projeto aí, que vai ser o auxílio de alimentação, que vai ser aprovado logo mais, acho que daqui uns 20 minutos. E aí nós estamos aí com a categoria feliz, porque é um direito que eles têm. A gente tem que estar revendo nessa situação, que não era nem para ser tão difícil o quanto é. Um problema pequeno se torna um problema tão grande. A classe vem perdendo muito tempo querendo revendicar um direito que eles têm. Eu sou uma pessoa que não tem muita leitura, mas eu entendo que a classe dos professores, a categoria, vem lutando pelo direito que é deles. A prefeita Fernanda vem lutando também, mas não é do querer da gente, né? E a gente está aqui como representante da população, mas não é tudo que a gente quer que a gente pode fazer, né? Agora a Prefeitura Municipal de Brasileia fará o processo de licitação para fazer o pagamento em quiche de alimentação com retroativos para os servidores da educação municipal. Esse processo pode demorar até 40 dias para os servidores serem beneficiados. Aprefeitura Municipal de Brasileia